Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabor, vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre pontos colineares, certo? Ok? Quando três pontos são colineares? Primeira coisa, o que são colineares? Olha bem, para te dizer que três pontos, tu vai querer saber se aqueles três pontos podem formar um triângulo ou não, para te saber se os três pontos são colineares, significa que eles estão na mesma linha. Ou seja, se os três pontos estiverem numa mesma linha, tu não consegue formar um triângulo, perfeito? Então, ou seja, como é que eu vou saber se aqueles três pontos estão na mesma linha ou se eles não estão na mesma linha? Se eles são colineares ou se não são colineares? Essa é a ideia de colinearidade, de estar na mesma linha. Então, vamos pegar assim, vamos pegar exemplos, vamos pegar os pontos, olha aqui, o ponto A, vamos pegar o ponto A de 1, 1 e 2, de coordenadas o B, vamos pegar coordenadas o B, menos 3 e 4, e vamos pegar o ponto C, sei lá, de coordenadas 2 e 6, perfeito? Bom, o que que tu vai fazer? Vou te ensinar um truquezinho, tu vai resolver isso, já que tu ganhou os três pontos, tu vai utilizar através de determinantes. Como assim, senhor? Olha bem, tu vai ter um determinante, tu vai calcular o determinante de uma matriz formada por esses pontos, ó, 1, 2, menos 3, 4, 2 e 6. Mas se eu te lembra que determinante de uma matriz, tu só pode resolver se a matriz é quadrada. Então, o que que tu vai ter que fazer? Vai armar a matriz e vai botar essa última coluna aqui, todas com o número 1, ó, 1, 1 e 1. Opa, agora eu consigo fazer o determinante de uma matriz de terceira ordem. Se este determinante der zero, significa que os três pontos são colineares, ou seja, eu não consigo formar um triângulo, de repente, com ele. Então, vamos lá, como é que tu copia, como é que tu resolve o determinante de terceira ordem? Lembra? Se tu não lembra, lá no canal do Prof. Na Bora tem um videozinho que fala sobre isso, vai poder te ajudar um pouco, tá? Primeira ideia, vamos copiar as duas primeiras linhas. Ou, tem professores que copiam as duas primeiras colunas. Pega essas colunas e põe aqui do lado. Eu vou copiar as duas primeiras linhas, que são as minhas favoritas, ó, menos 3, 4 e 1. E vou traçar, ó, as diagonais principais, ó. Diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. E vou resolver o produto dos elementos da diagonal principal. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4, menos 3 vezes 6 vezes 1 vai dar menos 18, 2 vezes 2 dá 4, vezes 1, 4. E vou traçar agora os elementos da diagonal, vou fazer o produto dos, vou traçar as diagonais secundárias, e vou fazer o produto dos elementos da minha diagonal secundária, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Então vai dar 8, só que é menos, só que trocar o sinal. Aqui vai dar 6, então tu vai botar menos 6, e aqui tu vai ficar menos 6, tu vai botar mais 6. Perfeito? Ok? Até aqui, tranquilo? Vamos retomar. 8 menos 8, 6 menos 6, aqui vai dar menos 6, o senhor botou mais 6. E vamos calcular o determinante, olha aqui. O determinante vai ficar menos 8, menos 6, mais 6, ó. Ó, mais 4, menos 18, mais 4. Perfeito? Entendeu a ideia? O senhor, vamos lá. Olha aqui, menos 8, menos 6 e mais 6 eu posso cortar. Então eu vou ter menos 8, com mais 4, com mais 4, o senhor pode cortar também. Então deu menos 18, ou seja, menos 18 não dá zero. Então, ou seja, se o determinante, ó, o determinante daquela matriz deu menos 18, significa que estes 3 pontos, eles não são colineares. Perfeito? Ou seja, eu consigo formar um triângulo com aqueles 3 pontos ali, unindo os 3 pontos. Até aqui, tranquilo pra ti? Perfeito? Um minutinho, vou pegar meu apagador. Voltei. Ó, vamos pegar agora, vamos tentar fazer uma outra, com outros 3 pontos, tá? Vamos pegar um exemplo assim, ó. Ó, vimos um exemplo de 3 pontos que não são colineares, vamos pegar um exemplo de pontos que são colineares, ó. Vamos pegar o ponto P, ó, menos 6, 3, o ponto Q, 2 e menos 1, e o ponto PQR, menos 4 e 2. Perfeito? Vamos lá, vamos traçar de novo, ó. Vamos botar lá, menos 6, 3, 2, menos 1, menos 4 e 2, ó. E vamos traçar, vamos botar os elementos 1, 1 e 1, que seriam elementos neutros ali, né, da multiplicação, e vamos traçar todos a diagonal principal. Não esquece de copiar as duas primeiras linhas, menos 6, 3 e 1, 2, menos 1 e 1, ó. E vamos fazer um produto dos elementos da diagonal principal. mais 6, por que mais 6? Porque menos com menos dá mais vezes... mais 6. Aqui, me ajuda aí. Mais 4. E aqui? Menos 12. Pronto. Vamos pegar o produto dos elementos da gente, vamos lá no secundário, não esquece de trocar. Então, vai ficar menos 1 com menos 4, vai dar mais 4. Então, o senhor vai botar menos 4. Ó, vamos pegar esse aqui. Vai dar menos 12. Então, tu vai botar mais 12. E aqui, tu vai pegar 1 vezes 3 vezes 2, vai dar mais 6. Então, tu vai botar menos 6. Olha o que que tu vai ter aqui. Vai ter o seguinte, ó. Menos 4, mais 12, menos 6. Use lá. Mais 6, mais 4, menos 12. E aí, percebeu alguma coisa? Olha aqui. Menos 4 com 4 corta, 12 com menos 12 corta, 6 com menos 6 corta. O determinante deu zero. Ou seja, podemos afirmar que estes 3 pontos aqui são colinhares, estão na mesma linha. Alguém pode estar pensando, senhor, mas não é melhor botar eles tudo num plano cartesiano, desenhar e ver? Não, não faz isso. Por quê? Porque daqui a pouco tu pega um número com vírgula que sai um pouquinho fora, tu vai ficar achando que está ou ele fica mal feito. Então, não faz isso. Calcula o determinante é jogo rápido aqui. Acredito que tu vai tirar de letra porque o determinante é simples de resolver. Tá? Perfeito? Entendeu a ideia? Te ajudei. Clareou a tua vida? O que o senhor pede pra ti? Não esquece de se inscrever no canal do Prof. Nabor. Não esquece de acionar o sininho das notificações. Se puder compartilhar com os amigos e com os colegas, o senhor te agradece. Um beijão pra ti. Até a próxima aula.